Oi gente, hoje eu aprendi um bug e vou também ensinar para vocês. Esse bug é o seguinte, você pode andar, fazer qualquer coisa e mudar sua casa. Vamos aqui começar fazendo esse bug, mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Porque tem pouca gente se inscrevendo e dando like, né? Então, estamos aqui no mundo BKXD. Gente, com isso no bug, você vem aqui e vem aqui. Aí você vem aqui, aí você rela em uma casa. E sai. Gente, bug é feito. Um bug é bem rápido e fácil, ó. E eu tô aqui, trocando a casa. Olhem, cadê minha casa? Ó. Viu, gente? Que bug mais legal é esse. Gente, vamos testar agora uma coisa que eu ainda não testei. Eu vi esse bug já e quis mostrar para vocês. Gente, ó. Vamos vir aqui. Tem como pular. Será que ainda vai ter como mudar a casa? Vamos ver. Gente, eu vou fazer um minutinho ou dois. Gente, tem como mudar a casa. E olha aqui o celular, gente. Que legal. Gente, eu posso trocar a casa. Gente, pai, já que tem como fazer isso. Isso. Vamos fazer uma coisa que eu não... Gente, eu tô animada que eu tô até falando algumas coisinhas erradas. No quarter on. Ai, gente. A gente ia andar não. Muito bem. E, gente, eu já ensinei. Se você quer ser meu amigo, Inscreva-se no meu canal E coloca a sua dama Bem aqui. E tudo junto também. Com Sa. E ponto. E a minha hashtag é 1828 Que é 1828 28 Gostavam desse bug? Então vamos aqui fazer a corrida Para ver se tem como Gente, porque eu já tô aqui No RoboZone No Croser Room E ainda tem como trocar Minha casa Ah, e gente Esse bug eu acabei de aprender E, gente Vamos aqui fazer uma corrida Se tem como Será que tem como trocar E fazer? Gente, tem como Sim, ó Gente, ó Que legal Vem, vai sair daqui A gente não tem como Espero, gente Que vocês tenham gostado Do vídeo E do RoboZone Espero que vocês façam esse bug também Aí na sua casa E um Chau Até a próxima Vídeo Tchau 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 Tchau